Bom dia galera. Bom dia. São quatro e meia da manhã, a gente está aqui na Carolina e estamos saindo agora para ver araras. Se você for ver em outro episódio nosso, nós tivemos em Canudos documentando as araras azuis de Liar, que é um arara hoje em dia rara, ameaçada de extinção, que só tem um planeta naquele local. Está aí no vídeo, procure aí araras da Caatinga. Agora nós estamos indo fotografar e filmar outro tipo de arara. Ela não está em risco de extinção, né? É só uma questão preocupante, porque sempre é um animal bonito que as pessoas pegam para traficar e etc. E a história é essa, é sair de madrugada para pegar elas saindo no ninho para ir atrás de comida para os filhotes e a gente vai nessa missão agora. Depois de rodar bastante o estado de terra, chegamos. Vamos fazer uma subida aqui para ver as araras. Tchau! Tchau! Estamos aqui no Vale das Araras, na Chapada das Mesas, no Maranhão. Estamos aqui com o nosso amigo Alaor, Marcelão ali, está aí em cima. E estou tentando aqui avistar as araras, já vimos algumas, estamos aqui na espera. Estou captando vídeo, não estou fotografando, não trouxe a lente. Mas o lugar é excepcional, muito bacana. Nos lembra um pouco lá a experiência que tivemos em Canudos, só que em outra geografia, em outro bioma, lá a gente estava no meio da Caatinga, que a gente está no Cerrado. Mas as araras são tão impressionantes quanto, mas é muito bonito vê-las voando aqui na Liberdade. Mas as araras são tão impressionantes quanto, mas é muito bom. Se você gostou. O que é isso? 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 Acabamos de sair da cachoeira do São Romão na Chapada das Mesas. foi tão extasiante que ninguém lembrou nem de gravar nada lá, só gravar as imagens mesmo foi fantástico a gente senta um pouco atrás dela vocês vão ver as imagens, ainda não tem muito o que falar não, só senti mesmo gente, nós estamos aqui na Vereda Bonita, que é uma reserva na Chapada das Mesas em Carolina, no Maranhão nós estamos fazendo um documentário um pequeno documentário, um mini documentário sobre o uso dessa o uso dessa reserva com turismo sustentável